Para a tranquilidade dos usuários do transporte coletivo de Limeira, os ônibus da Rápido Sudeste e da Aviação Limeirense circularam normalmente hoje e eles devem continuar assim. É que os trabalhadores aceitaram uma das propostas feitas pelas empresas. Agora o salário dos motoristas será de R$ 1.431,99 e dos cobradores R$ 860,66. Também foram reajustados o ticket alimentação 25% e a APLR, participação nos lucros e resultados 10%. A categoria considera que o acordo foi muito bom e afasta qualquer possibilidade de greve. Foi uma boa negociação? Ótima, foi ótima. Conquistamos 9% de reajuste no salário, conquistamos 25% no TIC e 10% no PLR. E evitamos um grande transtorno que é ir para a greve e prejudicar toda uma cidade. Principalmente o trabalhador, o usuário do transporte público que paga uma passagem cara e ia ser o mais prejudicado.